Olá, meus amores! Vamos para a matemática. Então, matemática, laranja escuro, né? Então, nós vamos lá para a página 42, tá bom? Essa página aqui, ó. Descobrindo os dias. João quer se organizar, marcando em um quadro os dias que vai à escola. Então, ele tem aí os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. João vai à escola durante a semana, de segunda a sexta-feira, e descansa no fim de semana, no sábado e no domingo. Ele pretende marcar no calendário todas as atividades que fará na escola, o período de suas férias, e descobrir quantos fins de semana haverá no ano. Observe o calendário que João está utilizando. Então, é o calendário de 2020, né? O ano que nós estamos. E aí vem a pergunta. Então, há quantos dias em uma semana? Então, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, nós temos... Sete dias em uma semana. Depois, observe o calendário que João está usando. E marque no quadro a seguir os meses que tem 30 e os meses que tem 31 dias. Então, vocês irão olhar no calendário, olhar aqui, ó. O último dia do mês, pra poder ver que mês que vai colocar aqui tem 30 e 31, tá? Então, a gente começa em abril, porque, ó. Aqui tem 31, aqui é 29, aqui 31. Então, olha, abril, 30. Depois, junho. Então, vai colocar aqui. Abril, junho. Depois, a gente tem setembro. Vai colocar aqui. E depois, novembro. E o restante é com 31, menos fevereiro. Então, janeiro, março, maio. Depois, julho, agosto, outubro e dezembro. Então, vocês irão colocar todos esses meses aqui, tá bom? Há algum mês no calendário que tem, que não tem 30 ou 31 dias? Tem, né? É o mês de fevereiro. É o que vocês irão colocar. Tiago faz aniversário no dia 30 de outubro. E seu amigo, Diogo, no dia 12 de novembro. Quantos dias se passam entre o aniversário de Tiago e o aniversário de Diogo? Então, um faz dia 30 de outubro e o outro 12 de novembro. Então, vamos ver. Então, 30 de outubro até 12 de novembro. Quantos dias tem? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, vocês irão colocar aqui, ó. Treze dias de diferença, tá? João faz aniversário no dia 15 de setembro. Observando o calendário, em qual dia da semana ele fará aniversário? Então, vamos olhar lá no dia 15 de setembro, ó. Então, setembro. Olha aqui o dia 15, ó. Dia 15 está aqui, né? Então, vai cair numa terça-feira, ó. Então, vocês irão colocar aqui, tá bom? Terça-feira, vocês irão escrever, tá? Terça-feira. Depois. A família de Roberta fará uma viagem no feriado de fevereiro. Que feriado é esse? Então, vamos lá. O feriado de fevereiro que a gente tem é o feriado do carnaval, né? Então, vocês irão escrever aqui, carnaval. Quem tem um calendário em casa que marca esses dias festivos, é legal observar também, tá? E em maio, acontece também um feriado. Então, é o feriado do dia do trabalhador, tá? Então, vocês irão escrever aqui, dia do trabalho, tá bom? E o mês da Páscoa? O mês da Páscoa é o mês de abril, tá? Então, vocês irão escrever aqui, abril. E aqui, dia do trabalhador. Conectando com a história. Já parou para pensar como é, como e quando inventaram o relógio? Acesse o link a seguir e descubra como isso aconteceu. Então, aqui é uma dica, tá? De um link de curiosidades, tá bom? Desafio o que é o que é. Então, vamos lá. Qual é o mês mais curto do ano? Então, vocês irão escrever aqui, fevereiro. Qual é o último mês mais longo do ano? Então, vocês irão escrever aqui, dezembro. Em que dia da semana acontecerá o Natal? Então, vamos ver lá, dia 25. Cadê dezembro aqui, ó? Numa sexta-feira, né? Então, vocês irão escrever aqui, sexta-feira, tá? E agora é a sua vez. Separe quatro objetos que você usa na sala de aula. Lápis, caderno, estojo e livro. Aqui, vocês podem utilizar a apostila, tá? Pegue dois desses objetos, um em cada mão. E verifique qual deles é o mais pesado. Registre sua descoberta desenhando os objetos que você comparou no espaço correto. Então, aqui. Vocês irão pegar o lápis e o caderno. E vão comparar o peso. Então, qual é o mais pesado e qual é o mais leve? Então, o mais pesado é o caderno. O mais leve é o lápis. Então, vocês irão desenhar, tá? Depois, o estojo ou o livro. O estojo ou a apostila? Então, o mais pesado é a apostila. Mais leve o estojo. Estojo e lápis. O mais pesado vai ser o estojo. Mais leve o lápis. E aqui, o caderno e a apostila. Então, o mais pesado, provavelmente, vai ser a apostila. E mais leve o caderno. Tá? Então, vocês irão desenhar. Cada um no seu local aqui indicado, tá bom? Então, ficamos por aqui. Beijinhos e até a próxima.